Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos apresentar a resolução de dois exercícios do livro Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Nosso primeiro exercício é determinar a tensão G0 presente aqui nos terminais do resistor de 4 anos. Eu vou resolver esse circuito de duas formas. Primeiro, utilizando o Teorema da Transformação de Fontes e depois a análise modal. Como eu disse em aulas passadas, o Teorema da Transformação de Fontes se aplica em uma seguinte situação. Quando eu tenho uma fonte de corrente em paralelo com o resistor, eu posso fazer uma similaridade, e eu ter uma fonte de tensão em sério com o resistor, e o oposto também é válido. No caso, seria interessante para esse circuito a gente determinar, obter na verdade, a uma fonte de corrente em paralelo com o resistor e aplicar esse módulo duas vezes para esses dois resistores em sério com essas duas fontes. Essa vai ser a nossa nova topologia para o circuito. Lembrando que os valores dos resistores não alteram, e vamos calcular o valor das fontes de corrente. Vamos dizer aqui um, essa aqui, e essa aqui vai ser I2. I1 vai ser equivalente a 30 dividido por 2K, valor resultante 15 mA. A corrente de 2, isso vai ser equivalente a 20 dividido por 5K, 5 vezes 10 elevado à terceira. Resultado, 4 mA. Vamos colocar aqui. Agora nós temos todos os componentes em paralelo, e o que seria interessante seria obter a resistência equivalente para esses três resistores, e também somar o valor das correntes, ou seja, para uma fonte de corrente que represente as duas. No caso, como elas estão, ambas estão entrando em nó, nós podemos somar o seu valor. A resistência equivalente vai ser dada pela seguinte equação. 1 sobre 10, vai ser 1, 2 vezes 10 elevado à terceira, mais 1 dividido por 5, 2 vezes 10 elevado à terceira, também, mais 1 dividido por 4, 2 vezes 10 elevado à terceira. Agora, vou fazer o mínimo número comum, nesse caso será 20 vezes 10 elevado à terceira, vamos fazer 20 dividido por 2, dá 10, mais 20 dividido por 5, dá 4, mais 20 dividido por 4, dá 5. Aqui, eu posso fazer uma multiplicação cruzada e fazer 20 vezes 10 elevado à terceira, equivalente a 19 REC. Para REC, a resistência equivalente vai ser igual a 20 vezes 10 elevado à terceira, dividido por 19. Para a resistência equivalente, 1,052 quilômetros. Essa é a nossa resistência equivalente e a fonte de corrente total vai ser 19 miliamperes. Então, V0 vai ser equivalente a resistência equivalente, vezes o valor da fonte de corrente, 19 vezes 10 elevado à menos 13. Com esse, o resultado vai ser 20 volts. O segundo jeito de resolver vai ser por análise modal, na qual a tensão V0 vai ser a tensão desse nó. Nós vamos arbitrar o sentido para as correntes. V1 vai estar entrando no nó, V2 vai estar também entrando no nó e V3 vai estar saindo do nó. Então, vai ficar assim, V1 mais V2, equivalente a V3. V1 vai ser equivalente a 30 menos V0, dividido por 2K, mais o 2, que vai ser equivalente a 20 menos V0, dividido por 5 vezes 10 elevado à terceira. Vou aplicar o mínimo no múltiplo comum. 20 dividido por 2 dá 10, vezes 30, por exemplo. menos 10, vezes 0, mais 20 dividido por 5 dá 4, 4 vezes 20 dá 80, menos 4 vezes 0. 20 dividido por 4 dá 5, 5 vezes 0. Posso cancelar o denominador. Vou conservar os números do lado esquerdo da igualdade. O seu valor vai ser de 380. E do outro lado da igualdade, vou colocar as dúvidas. 5 vezes 0, mais 4 vezes 0, mais 10 vezes 0. O resultante é 19 vezes 0. V0 vai ser igual a 380, dividido por 19. O valor resultante é 20 volts também. Então foram duas formas de se obter o mesmo resultado. E é válido aprender várias formas de se obter o valor que você quer de um circuito para aprimorar suas habilidades. Deixe aí no comentário qual método você gosta mais, análise nodal ou transformação de fontes. Para esse circuito nós vamos utilizar a análise nodal para determinar a tensão V1. Antes de tudo nós precisamos obter a resistência equivalente desses dois resistores aqui. É que esse equivalente a 10 vezes 5 dividido por 15. O valor resultante é 13,33 ohms. Vamos arbitrar um sentido da corrente. Colocar as correntes em igualdade. As correntes que entram no nó vão ficar do lado esquerdo. As correntes que saem do nó vão ficar do lado direito da igualdade. Vou fazer a substituição. I1 vai ser equivalente a 10 menos V1. V1 posso colocar aqui. dividido pela resistência. 3,33 ohms. E 3 vai ser equivalente a 20 menos V1 dividido por 4. E na bipolar da igualdade V1 vai ser equivalente a... Não, a corrente de 2 vai ser equivalente a V1 dividido por 10. Posso fazer uma multiplicação cruzada. 4 vezes 10 dá 40 menos 4V1 mais 3,83 vezes 20 vai ser equivalente a 66,66 menos 3,33V1. Tudo isso dividido por 15,22. Eu expliquei 3,33 vezes 4. Do outro lado da igualdade eu tenho 0,1V1. 15. 1,10. Faço esse denominador multiplicando 0,1V1. E também vou somar os termos aqui desse lado da igualdade. Além disso, vou passar os termos V1 para o outro lado da igualdade. somando com essa multiplicação. Agora esse resultado, vou passar em dividindo por 106,66. O V1 será equivalente a 12,31V. Muito obrigado por assistir até o final. Deixe o seu curtir e compartilhe com colegas e amigos. E caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários também. Ative o sininho para novas notificações e caso não seja inscrito clique no botão inscreva-se. Muito obrigado.